Olá, Capitão! Fala, galera! Bem-vindos aqui a mais um Gregário Tech. Esse é o primeiro que marca o início do ano de 2024 para começar a nossa temporada de retomar, né? Acho que todo mundo passou aí um período de férias, um período de descanso, pôde descansar, volta aos treinos agora, volta à rotina. E nada melhor do que voltar com o nosso podcast favorito aqui também. Eu sou o Nicolas Sessler e, para o tema de hoje, um assunto que a gente abordou algumas vezes aqui no Gregário, de maneira um pouco mais... não superficial, mas falando um pouco mais da parte psicológica, da respiração, falando de outros aspectos, mas para falar justamente sobre o aparelho respiratório, o quanto a gente trabalha nisso, e que é algo que é muitas vezes esquecido pela maioria dos atletas, pela maioria das pessoas, de como maximizar, melhorar a nossa performance e ter benefícios tanto na saúde em geral como na performance esportiva. Hoje aqui conosco tenho duas convidadas, Raíssa Maciel e Tatiane Sarty, as duas que são donas e fundadoras da Clínica Êxito aí em Sorocaba, São Paulo, e vão falar um pouco mais para a gente do trabalho que elas realizam, como é feito o treinamento respiratório e de grandes atletas que elas acompanham, entre eles, por exemplo, uma referência do mountain bike nacional, que é o Gustavo Xavier, e vão poder falar, comentar um pouco mais sobre isso. Raíssa e Tati, bem-vindas ao programa. Eu sei que vocês, as duas, também escutam o Gregário, é sempre muito legal quando a gente busca alguém para participar do programa e comentam que já conhecem. Muito bem-vindas, então, ao Pelotão Gregário pela primeira vez. Obrigada, é um prazer, a gente está muito feliz em fazer parte. Agradecemos o convite, hein? Muito obrigada. Eu é que agradeço aí a disponibilidade, ainda mais com... Eu estou agora aqui na Colômbia fazendo um camp de altitude, que, de certa forma, vai conectar um pouco com o tema respiração, né? Na altitude sempre falta um pouco de ar, mas até tive alguns problemas técnicos aqui na gravação, entre outras coisas. Peço desculpas pelo atraso para vocês, mas é muito legal ter vocês conosco. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar pelo primeiro ponto, que é entender o que é a fisioterapia respiratória e um pouco do princípio do trabalho que vocês realizam. Eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho disso, é importante a gente falar de dar um pouquinho da fisiologia respiratória, de como funciona, para depois ficar mais fácil de explicar a nossa atuação, o nosso trabalho. Quando se fala em fisioterapia respiratória, acho que é só para pacientes doentes, né? A gente aí tem uma bagagem, na verdade, da área hospitalar, né? Tipo, assim, os críticos que isso também, como eu disse, é uma bagagem boa aí que a gente leva dessa parte de respiração, né? Então, para a gente começar só para puxar um gancho aí da mecânica respiratória, algumas pessoas falam, ah, é porque o meu pulmão vai respirar, quem respira é o pulmão. Na verdade, quem faz a respiração são os músculos respiratórios, né? Então, e dentre eles, o principal músculo da respiração é o diafragma, né? Então, a gente fala, a gente treina o músculo inspiratório, porque, na verdade, a expiração acontece de forma passiva, né? Então, os músculos da respiração, da inspiração, o principal é o diafragma, e a gente também tem os intercostais externos, né? Então, o que acontece? Esse diafragma, ele se contrai, então, ele puxa para baixo, né? As costelas se abrem e se levam para que haja espaço para o pulmão expandir, para entrar o ar, e aí a gente entra na questão de volume, capacidade pulmonar, né? E aí, quando faz a expiração, são outros músculos, aí o diafragma relaxa, e acontece a expiração de forma mais passiva, né? A gente vê a musculatura expiratória quando precisa de uma expiração forçada, no caso, a musculatura abdominal e os intercostais internos. Mas, então, quando a gente treina, faz o nosso trabalho do treino da musculação, opa, do treino da musculatura respiratória, a gente não só trabalha o diafragma e os intercostais, a gente faz o trabalho também da musculatura acessório, que já entra outros músculos, porque quando você está em uma alta intensidade, você não vai usar só o diafragma basal, você vai usar o seu máximo, a capacidade máxima. E é curioso que, quando vocês falam de músculo, eu penso a mesma aquela coisa, né? Como ciclista, ou como corredor, ou como nadador, enfim, qualquer esporte que você pratica, a primeira coisa que a gente pensa é justamente em treinar músculo, né? Você vai na musculação para fazer um treino de perna, para fazer um treino de braço, enfim, para que você gere uma adaptação muscular naquele determinado músculo, uma adaptação metabólica, e assim, gere mais resistência, gere mais força, gere maior capacidade mitocondrial, mitocondrial e etc. Mas, a gente não fala de músculos respiratórios, a gente não fala de toda essa musculatura intercostal, e não fala em treinar ela? Não, exatamente. E o que a gente vê é que mesmo os atletas de alta performance, os atletas que já são muito fortes, chegam aqui com uma margem de ganho. Então, é uma musculatura importante da gente treinar, né? Hoje, o atleta de alta performance... O trabalho de vocês iniciou, vamos dizer, a curiosidade lá atrás, ainda na fase de universidade, né? Vocês duas estavam comentando em off, estudaram juntos. Onde veio pelo lado da respiração? Porque, de novo, volto na essência, é um assunto raro de ser falado e mencionado, né? Então, não, vamos lá. A gente, na verdade, a gente estudou juntas, saímos da faculdade, fomos trabalhar em hospital, e aí a gente decidiu sair e montar a nossa clínica para trabalhar com ter os nossos pacientes, enfim. E nesse meio tempo, a Rá me chamou, né? Vamos abrir uma clínica e tal. E aí, na hora, me veio vamos trabalhar com gente saudável? Vamos lá, então. Aí a gente começou... Porque a gente sempre trabalhou, desde que a gente saiu da faculdade, em hospital, e a gente... em UTI. Então, a gente trabalhava com gente muito doente. É. Trabalhava já com essa parte respiratória, porque eles precisam muito. Normalmente, eles têm um comprometimento respiratório. Mas é um ambiente pesado, assim. A gente, com o tempo, foi cansando. E aí... O Tio, né? Ele consome muita energia. E é curioso, né? Um lado... É escolher por trabalhar com alta performance, trabalhar, como você falou, com gente saudável, como melhorar, buscar essa margem de ganho de pequenos... Pequenas percentuais ali, né? Que podem fazer toda a diferença. E também eu entendo que seja o feedback de um tipo de cliente, pessoa, que busca essa melhora contínua, né? E quer... Você se vê motivado também no trabalho. Exatamente. É muito gostoso. E aí a gente falou, não, vamos trabalhar com saúde. A gente continua atendendo pacientes com comprometimento respiratório. Na clínica a gente atende parte respiratória para todos os tipos de pacientes, né? Não atletas, pacientes mesmo, que tenham algum comprometimento. Mas a gente... A nossa ideia quando abriu a clínica foi esse público para trabalhar com saúde, com performance. Que legal. Curiosamente, quando a gente pensa em... Vocês devem ter números e dados de pesquisas melhores. Qual a margem de ganho na performance através do treinamento dessa musculatura respiratória? Nicolas, na performance é muito difícil. A gente... A gente não tem, assim, um número... A gente consegue ver aqui transformar em números, em dados, em gráficos, a força da musculatura é inspiratória. Então, a gente consegue saber o quanto esse atleta está mais forte. Indiretamente, ele tem muitos benefícios, vai melhorar VO2, mas a gente não tem como medir na performance dele quanto ele está... É muito do que eles falam para a gente, de um feedback que eles dão. É um pouco empírico. não tem como a gente ter um dado específico. Sim, entendi. A gente não tem pesquisas que comprovem. tem comprovação, assim, dos benefícios de força, como eu falei. E aí, melhorando força, você... Força, resistência, você vai ter outros benefícios atrás do metaboreflexo, que a gente depois pode falar um pouquinho mais, mas não tem, assim, de performance. ele vai conseguir melhorar a X no tempo dele. A gente sabe que tem a melhora. A gente não consegue o percentual dessa melhora, né? Acho que é isso que você perguntou. Sim, perfeito. Porque, assim, eu já li muito a respeito da parte metabólica da respiração e o quanto isso influencia em todo o metabolismo celular, de troca de oxigênio, mesmo liberação hormonal e etc., que é um dos temas que a gente abordou antes até o próprio controle da respiração, né? Através de... Na parte mental, a gente vê isso muito, né? Através de métodos de meditação, yoga, mesmo métodos como já foram mencionados, por exemplo, pessoal do mergulho costuma ter um treinamento respiratório e controle da musculatura, não sei se nem tanto da musculatura, né? Mas um controle dessa parte metabólica, né? De aumentar a tolerância ao gás carbônico, aumentar a capacidade de absorção de oxigênio, enfim, efeitos similares ao que você teria no treinamento de altitude. Mas, a gente não falou, nunca tocou muito no aspecto mecânico da respiração, né? Que é o trabalho que vocês realizam, porque eu tenho uma, aí que começa a minha dúvida, por exemplo, como que é feito esse treinamento? Como que vocês trabalham a parte de melhorar a eficiência muscular do mecanismo respiratório? Já entrando no nosso trabalho mesmo, né? Então, a gente acaba fazendo uma avaliação minuciosa. então, por exemplo, você quer melhorar, inclusive, você está convidado a conhecer e treinar, então, você, uma teleta vem. Eu quero conhecer aí, quando eu passar no Brasil, daí, aí do lado, fico muito curioso. Vem assim, será um prazer. Mas, a gente faz uma avaliação, onde a gente avalia pressão inspiratória máxima, pressão expiratória máxima, então, a gente avalia a força do músculo, tanto o inspiratório, como eu falei, quanto o expiratório. A gente consegue avaliar pico de fluxo, tem uma avaliação que a gente faz, que é a citometria de tórax, que a gente consegue ver a expansibilidade de caixa torácica, para ver como está a mobilidade desse atleta, que a mobilidade de tórax vai interferir no volume, enfim, então, a gente tem que ver se esse atleta precisar, a gente tem que trabalhar essa mobilidade de tórax também. Entendi, entendi. E aí, em específico, a gente tem um aparelho que a gente consegue fazer um teste para a gente ver como que está a pressão inspiratória máxima, porque dessa pressão inspiratória máxima, desse valor numérico que o aparelho gera para a gente, que a gente consegue traçar e colocar a carga para o treino desse atleta. Então, aí a gente vê qual percentual em cima que a gente vai jogar dessa carga para esse atleta poder treinar. Então, aí a gente tem um protocolo, mas assim, a gente chama de protocolo, mas cada atleta, cada esporte vai funcionar de um jeito, a gente vê como que, na avaliação também a gente chega a ver como que está a questão de sono, alimentação desse atleta, os treinos dele, os campeonatos que ele vai ter durante o ano para a gente tentar encaixar esse treino na melhor época pensando nas provas que ele vai fazer, inclusive esse período agora de base, esse período agora de base é o melhor para fazer o treino. Entendi. E aí, de acordo com isso, a gente tem um aparelho específico que nem você estava falando, né? Ai, eu vejo de treinar a musculatura, o treino muscular inspiratório, ele segue o mesmo princípio do treino de uma musculatura esquelética, então você vai lá na academia, faz uma avaliação e começa a treinar, então, ai, vou treinar bíceps com peso tal, para chegar uma hora que você não vai ter muito ganho, né? E aí, você vai ter que começar a aumentar a carga, então o que a gente faz? O atleta, ele só puxando um gancho, antes, já que a gente está falando disso, por que que a gente usa uma carga, né? O diafragma é um músculo que tem mais fibras de resistência, é um músculo mais de resistência, e então é um músculo muito difícil de sobrecarregar com um treino sem carga, como que você vai sobrecarregar um diafragma? Você vai precisar ventilar muito, tá? Num estímulo muito alto, quase num estímulo de VO2, mas quanto tempo que você consegue ficar num estímulo de VO2? De 2 a 8 minutos, então, e não dá para fazer isso todo dia, então, é muito difícil e metabólicamente, metabólicamente, eu não sei se ele pode até ser um pouco uma sobrecarga, porque você vai cruzar também com o treino que esse atleta eventualmente está fazendo na bicicleta, está fazendo na natação e outra modalidade, né? Você vai prejudicar a performance dele de outra forma, né? Então, colocar uma carga é a forma mais fácil que a gente tem de trabalhar essa musculatura. E aí, a gente, esse atleta, inclusive, ele tem que vir toda semana dentro desse protocolo que a gente tem, né? Então, por quê? Porque é o que eu falei, não adianta você ficar com o mesmo peso, dando o mesmo estímulo, você não vai conseguir uma... Você não vai conseguir, a gente vai falar um pouquinho disso. dá uma estagnada, né? Isso. E aí, ele vem, então, toda vez que ele vem, ele é reavaliado, principalmente nessa parte da pressão inspiratória máxima, porque daí a gente vai calcular lá a carga para ele. Aí, vou mostrar aqui o aparelhinho que a gente usa que fica com o atleta, né? Então, a gente faz o ajuste de carga por ele aqui, é uma mola que tem aqui dentro que a gente vai virando e conforme tem o número aqui que aparece, ele representa uma carga que a gente está colocando. Claro, como se fosse um peso ali no agachamento, vamos falar. Isso mesmo, é um peso, a carga querendo ou não. Intensificando. E aí, é usado o clipe nasal, né? Que faz a respiração usando a musculatura transpiratória. E aí, quando a gente faz uma avaliação, esse atleta já começa o treino. Então, aí a gente tem os tipos de treino, treino de força, treino de resistência, daí a gente vê o que esse atleta está precisando nesse momento. Então, a gente fala protocolo, mas a gente vai direcionando o que cada um precisa, né? E aí, a gente não fala exato assim, ai, são tantas séries, tantas repetições, nem número de carga, porque muda muito de uma pessoa para outra e a gente sabe que às vezes a pessoa compra o aparelho, quer fazer em casa sozinha, mas não funciona. Não funciona. A gente já chegou o atleta profissional aqui, ó, tem o aparelho aqui, comecei a treinar, não sei o que eu faço, não estou vendo resultado. Estou cansado e não vejo... Confesso que esse seria o feedback do Nicolas numa primeira tentativa. Eu já tentei utilizar, eu lembro de ter lido bastante a respeito, tentar aplicar os protocolos antes do treino, de manhã, quando acordava, não sei o que, aí eu vi que esse negócio só me deixava cansado, porque cansa, obviamente, né? Vamos pensar, como vocês estão dizendo, não deixa de ser um treinamento metabólico, não deixa de ser um treinamento de músculo, então ele gera um gasto energético, ele gera um gasto adaptativo, mas eu não vi uma melhora direta, não senti muito, na realidade, eu só notava que eu ficava cansado depois, aquele tipo de coisa que depois de um tempo se acabou ficando meio... Você fala, meu, larga a mão disso aí, vou pensar em outras coisas. É curioso como corrobora com o relato de vocês, né? O que é isso? Às vezes o atleta vê o outro fazendo e ele fala, hum, o que é isso que ele está usando? Deixa eu ir lá, pesquisa, ah, ele está usando esse aparelho, eu vou comprar. Aí compra, não sabe nem como mexe. E existem alguns protocolos, você até comentou que já viu, enfim, mas como é que você avaliou para saber a carga que você ia colocar nesse aparelho? Né? Então você fez um ajuste de carga empírico e às vezes não vai ter restado, né? Nem o número de séries, de repetições, enfim. E lembrando que o atleta vai ganhando força toda semana, então a gente faz essa avaliação da medida de força toda semana justamente para fazer um ajuste muito específico. Claro. Olha só, isso realmente é curioso. Falando mais, aí que fica a dúvida. Vocês colocam, a ideia então é que o atleta ele pode realizar isso em casa, dentro do, vamos falar, com orientação de vocês, mas ele requer um treinamento tão minucioso e cuidadoso como qualquer outra periodização do treinamento normal. Exatamente. Inclusive, ele vai realizar esse treino em casa, porque a gente precisa que ele faça algumas vezes na semana e dependendo do tipo de treino, mais de uma vez ao dia, então... será que está se aparelho em casa. Entendi. Olha só. E normalmente a gente aplica esses protocolos, por exemplo, antes ou depois do treino, durante a... Em cima da bike, por exemplo, durante o esporte, nunca? Acontece. Mas aí o atleta já tem que estar bem treinado. não é de cara que a gente faz isso. E eu vou te falar que a gente às vezes vai mudando de semana para semana, dependendo justamente dos treinos do atleta. Então, se ele está numa fase de fazer muito intervalado, a gente deixa um outro tipo de treino e mais para o fim do dia, porque se ele estiver também muito cansado do treino da bike, ele não vai conseguir fazer direito o treino respiratório. Ele já vai estar muito cansado e ele não vai performar no treino respiratório como ele deveria. E dependendo do tipo de treino, tem um treino que a gente faz que é um pouco mais longo, são 15 minutos de treino, com uma carga um pouco mais baixa. A gente, dependendo do atleta, pede para ele fazer a noite antes de dormir, porque isso ajuda inclusive na ansiedade e aí ele já faz o treino e ajuda na recuperação também, então se ele fez um treino muito pesado de manhã, isso vai ajudar na recuperação porque ele está com um lactato sobrando ali no corpo e esse treino vai fazer o diafragma usar esse lactato. Agora, se ele fez um treino mais tranquilo, a gente pode pegar mais pesado, fazer um treino de força, então a gente vai ajustando. Na verdade, quem vai dizer para a gente é o próprio atleta. O que acontece, o treino inspiratório é para ajudar o esporte, só que a gente tem que tomar cuidado porque dependendo do que a Rafa falou, não adianta, por exemplo, o atleta vai fazer um treino intervalado, um treino pesado e vem fazer avaliação e ajuste de carga. a gente vai estar afetado. Nosso treino não afeta o esporte, ele melhora, ele ajuda. Agora, o esporte dele, dependendo de como for o dia ali, ele pode atrapalhar o rendimento do treino respiratório. Então, como a Rafa falou, a gente tem que ver ali, essa semana eu tenho mais intervalado, tal horário. Então, faz o aparelho esse período. Então, a gente vai vendo de acordo com... O ideal é periodizar junto do treinador, vamos pensar num atleta profissional, vamos imaginar, se fosse o caso do Nicolas aqui, eu passaria o contato do meu treinador, do Rafa Fossarela, e vocês teriam que estar em contato junto da periodização. Assim como, vamos pensar, treinamento de força na musculação, ele é intercalado e periodizado junto ao treinamento da bicicleta, o treinamento respiratório também precisa ser. muito bem compartilhado ali, vamos pensar. Exatamente. E no começo, principalmente, a gente precisa do treino de força, que é o treino um pouco mais pesadinho, por isso que esse período da base é melhor para fazer. Entendi. É um período que o atleta supostamente tem maior margem de... Você pode gerar mais fadiga nele como um todo, porque ele não tem uma competição. próximo, justamente, você está querendo criar adaptações mais a longo prazo e você consegue trabalhar com isso. Pensando assim, por exemplo, quem talvez não tenha tanta disponibilidade como um atleta de alta performance, pessoal, existem truques ou jogadinhas que você pode fazer, por exemplo, que toda pessoa no dia a dia poderia se atentar na parte do controle respiratório, na parte de como ela respira, que possam gerar benefícios depois? Olha, tem um exercício para conscientização respiratória, mas assim, ele não vai funcionar como um treino respiratório, não tem sobrecarga, não vai treinar essa musculatura, é para conscientização e aí pode trazer um pouco de controle respiratório, que também é ótimo, é um dos melhores benefícios que a gente tem, que ele está muito ligado à ventilação, né, então, a parte ventilatória, até depois a gente fala um pouquinho de quais são os benefícios, né, desse treino, a gente fala mais em ver se entra mais nisso. Mas o que seria, por exemplo, tomar consciência da respiração? Eu lembro de, já li muito a respeito, por exemplo, do aspecto da respiração nasal e de que isso é uma coisa que muita gente se esquece, né, aprende a respirar pelo nariz e muitas vezes o simples fato de tomar consciência, né, como você bem falou, Tati, já é um grande benefício para a população em geral. Essa respiração que a Ra comentou, a gente fala que é a conscientização diafragmática, porque o que acontece, no dia a dia a gente tende a respirar muito caixa torácica, muito aqui em cima, né? Apical, né? Isso, uma respiração mais apical. Nessa corre-corre que a gente tem, ansiedade, então a gente fica trabalhando mais essa respiração, mas o principal músculo é o diafragma. Tinha, né? Então, o que que a gente faz? É. O que que a gente faz? A gente, quando o atleta vem que a gente faz a avaliação, inclusive a gente entra, até foi bom falar, a gente entra e explica essa conscientização diafragmática pro atleta, pra ele também trabalhar isso e ter uma conscientização mesmo, pra qual musculatura, pra onde ele vai jogar essa parte da respiração, na hora de fazer a força, na hora de puxar. a gente até, até, lúdico assim, ai, coloca uma mão no peito e a outra na barriga. Quando você puxar o ar, a mão da barriga que tem que expandir, ele que estufar a barriga na inspiração. Barriga do bebezinho, né? Isso, fazer essa, a parte da conscientização, da respiração diafragmática, né? Então, a gente orienta isso também, pra que o atleta tenha consciência do que ele vai trabalhar, né? E isso faz com que ele use toda, todo o volume, né? Respiratório, uma incapacidade, não fica numa respiração tão superficial como a gente fica na maioria do tempo. Mas, isso é algo que você pode aplicar, por exemplo, agora mesmo a gente tá, vamos pensar, você tá escutando esse podcast, você pode fazer esse exercício de tomar uma conscientização, tomar consciência da tua respiração, começa por aí, né? O que que você recomendaria? Vamos lá, tô escutando aqui agora. Paro e vamos pensar no quê? Coloca uma mão no peito e a outra aqui no abdômen. É isso que eu tinha, isso que você falou, né? Pra gente entender como que, ah, será isso? Mostrar, né? Exato, exato, exato. Vamos pensar como que a gente faria isso. Então, bem útico assim, bem simples, tá, Nicolas? Uma mão no... E isso é mais uma... Lembrando que é uma conscientização diafragmática, uma conscientização da respiração. Não que é um treino da musculatura, tá? Não tem carga, não tem nada. Então, uma mão no peito e a outra na barriga. Quando você puxa o ar, quando você inspira, a mão que tem que movimentar a alma é aqui do abdômen. Então, puxa, essa mão fica parada e essa movimenta. e solta. Ó. Deu pra isso, né? Ou seja, respirando, respirando, utilizando o movimento do diafragma pra fazer essa... essa inspiração. E é o que dá pra fazer sempre. Você tá empurrando o diafragma lá pra baixo, tá contraindo ele, jogando ele pra baixo pra abrir espaço e entrar mais no ar. que é o que eu comentei lá no começo. Começa na base, né? De musculatura bem pelo começo. E você tocou brevemente, Tati, na questão de falar dos benefícios. A gente tá falando muito aqui do treino, etc. Mas... Vamos pensar. Então, um bom... Um protocolo bem aplicado e bem feito, o que a gente pode esperar como benefício final do resultado? Pro... Pro... Primeiro que você vai estar à frente do atleta que você tá competindo se você for competir. Que eu sou um pouco competitiva, então eu já penso nisso. Isso é uma coisa, né? A gente tá falando de todo mundo que nos escuta aqui é competitivo e é alta performance, né? E tá pensando... E hoje... Tá tudo muito em alto nível, né? Todo mundo tem ajustes finos de dieta, de treino. Todo mundo quer fazer ajustes muito finos, quer estar bem treinado. E às vezes, o pessoal esquece um pouquinho dessa parte respiratória. E isso pode ser um detalhe, mas que vai fazer diferença. Às vezes, esse detalhe faz diferença. às vezes, ele procurar o melhor suplemento, eu faço isso, eu faço aquilo, a melhor bike, a melhor... Tá, mas... A falta... E a coisa... Porque muitos dos atletas que chegam aqui falam, cara, o que me limita é a respiração. E sim, estão de benefício, Nicolas. São vários. A gente tem ganho de força, ganho de resistência, o controle da respiração, que nem eu falei, ele tá muito atrelado com a ventilação. Então, se você consegue ter um controle melhor da sua respiração, você consegue diminuir a sua percepção de esforço, né? Melhora essa percepção de força, e aí você vai além do que você consegue, né? Uma outra coisa também que a gente gosta de colocar o treino muscular inspiratório é como o aquecimento para o atleta. Então, por exemplo, lógico, para a gente que é atleta amador, na verdade, Nicolas, eu sou corredora, tá? Então, o que eu faço? Quando eu vou para competir em corrida, a gente não tem muito tempo, é diferente de um atleta de alta performance, que fica lá no rolo, enfim. Se eu for começar a aquecer, correr, eu vou perder time para ir lá na frente do pelotão. E se posicionar a largada. Exatamente. Então, o que eu faço? Levo o meu aparelho, ajusto já a minha carga, faço a respiração com o aquecimento, aí eu corro, quando eu acabo de correr, eu faço a minha recuperação ativa, na verdade, eu não fico trotando, eu paro, pego o aparelho, ajusto da forma que tem que ser, e aí eu faço as respirações, só que numa carga mais baixa. Porque o que que acontece? Como eu soquei pau lá na minha corrida, quando a gente para, ainda tem a produção de lactato, né? Acontecendo aí. O famoso, eu cheguei esbaforida lá, pelo amor de Deus, e... A ânsia de vômito, geralmente eu chego assim, branca, boca branca, ânsia de vômito, e aí meu marido me entrega o aparelhinho, e aí eu começo ou a rana, que está lá junto, eu... A gente ajusta e eu faço a minha recuperação, que aí eu consigo melhorar a minha recuperação. Então, como o diafragma, aí ele é de resistência, então a gente consegue ativar mais a fibra tipo 1, né? Que a gente comentou e... Reutilizar. Reutilizar esse lactato que está sobrando. Então, ao invés de eu ficar trotando, metabolicamente... Ao invés de eu ficar trotando, eu paro tudo que é como vocês na bike, né? Acabou a corrida, dá pra... Ao invés de ficar dando um girinho ali, dá pra pegar o aparelho e fazer essa recuperação ativa dessa forma, né? Outra coisa também que melhora de benefício, o diafragma, ele não é um músculo só da respiração, ele faz o... Ele ajuda ali na instabilidade do corpo. Então, quando você está lá... Por exemplo, o Nicolas, você está lá pedalando, aí você está numa competição, você vê que o cara lá da sua frente começou a bambiar, começou a lancar muito em cima da bike. Em cima da bike. Aí, o cara já perdeu a instabilidade, já perdeu a postura, o que acontece? Ele vai perder potência, né? Porque... Claro, começa tudo pela essência do corpo, né? Vamos pensar num treino, por exemplo, de força na musculação bem aplicado, você começa... A gente trabalha muito, por exemplo, um bracing bem feito, que na verdade é travar a musculatura, né? Pélvica ali do assoalho e isso te dá a estrutura para você fazer, por exemplo, um bom agachamento e de maneira protegida. Exatamente. Lá correlacionado também com o diafragma, né? Com esse posicionamento. Isso. O diafragma, uma parte dele se insere na lombar e ele faz também essa parte de estabilidade. Então, você tendo uma boa técnica ali, o diafragma bem treinado, vai estabilizar melhor o core, uma boa técnica, vai conseguir continuar gerando a potência adequada que você precisa. E outra coisa, dor lombar também, é matar a fala depois, o atleta refere dor lombar, então, no pedal a gente escuta bastante, tanto na corrida também, ah, eu sinto muita dor lombar ou dor no joelho. Então, também a gente consegue fazer essa redução aí de... Porque quando o atleta perdeu estabilidade, além de perder potência, ele tem uma chance maior de se lesionar, É, a gente consegue prevenir a lesão nesse sentido, porque às vezes o ciclista fala, ah, o meu bike fit não tá bom, eu tô tendo dor na lombar, mas às vezes não tá ligado com o bike fit, o bike fit tá bom do cara, mas o problema é essa questão da estabilidade, ele começou a balançar, já vai perder potência, já vai, vai acontecer de, pode acontecer de ter mais, mais dor mesmo, então a gente consegue prevenir nesse sentido. Outra coisa, ah, é que a gente escuta muito, né, melhora VO2, a gente tem um ganho indireto de VO2 também, porque são vários pontos melhorando, você vai alcançar a melhora de performance. Se você melhora a performance, você vai conseguir ir além, vai treinar mais e indiretamente vai melhorar VO2. que é aquele negócio. Também pode melhorar a parte de oxigenação. E é curioso porque não toca tanto com aquele lado, né, da parte metabólica, de adaptações, de utilização do oxigênio, de tolerância ao gás carbônico, vai uma parte bem, treinamento, puro e duro de força, né, treinamento de um músculo que a gente tá falando. Uma coisa que me ocorreu aqui, por exemplo, vocês têm que alinhar algo com o nutricionista, com a parte da dieta do atleta também, em função, ou não gera um gasto calórico tão significativo pra precisar manipulá-lo? Não, não é tanto. Notícia triste, pra quem tá treinando, não pode comer mais. Não precisa comer mais. Não. Pra quem tá treinando. Não vai ter essa desculpa. Não, não dá, né? Você tinha falado também, é. Não, a questão nutricional, acho que, acho não, a gente não faz nenhum ajuste com o nutricionista, porque o atleta também vem pra gente super alinhado, a gente não precisa, e, na verdade, o que a gente alinha é que, às vezes, o treino, ele dá um pouquinho de enjoo, então, no começo, principalmente. de parte nutricional, não seria nutricional, mas de alimentação, é mais horário que treina, tipo, ah, não terminou de comer e vai treinar, porque vai dar ruim. Você tinha falado de questão de consumo de oxigênio. Quando o atleta, ele tem essa musculatura mais eficiente, o músculo do diafragma, ele vai tá mais treinado, ele vai demandar menos sangue pra essa área. Então, aí, ele não precisa ficar roubando o sangue da perna, né, o fluxo sanguíneo da perna, que aí é onde também o atleta acaba quebrando. A gente sabe hoje que 15% do débito cardíaco em alta intensidade são da respiração. Então, se você tá com a musculatura bem treinada, mais eficiente, vai sobrar mais sangue, mais oxigênio pra musculatura que tá ativa. Claro, faz todo sentido, né? Você, de novo, o corpo é, você tem que olhar o corpo humano como um todo, né? Não dá pra olhar, eu sou ciclista, eu só quero treinar a perna, eu só tô nadando, eu só vou treinar esse músculo especificamente. Porque você tem todos esses sistemas paralelos que estão funcionando ao mesmo tempo. E o quanto mais eficiente como um todo o corpo for, no resultado final, você acaba tendo uma melhora de performance. E uma coisa também que eu acho importante é a gente falar dessa questão da ansiedade, principalmente pro atleta de alta performance, né? Que, às vezes, perde o sono nos dias aí antes da competição, então, o treino ajuda também a melhorar a ansiedade. vários atletas reperem que sentiram diferença pra dormir, estão iniciando mais rápido o sono, estão dormindo melhor, então, essa parte de relaxamento também é importante. Sim, e esse é um lado que, né, de novo, volta, que talvez tenha um pouco mais de naturalidade com as técnicas de relaxamento, com yoga, com todo esse lado. por trazer a respiração pro estado presente. Exato, na consciência e, diretamente, o treino é um momento que você vai ter que parar pra olhar, pra pensar muito como você tá respirando e de que maneira, né? Isso, por si só, já gera um benefício. Com certeza. A nível psicológico. E depois, a gente tem como tudo que a gente falou do conceito do ganho metabólico e fisiológico do treinamento dessa musculatura. Muito legal. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês aqui com os ajustes de horário nas alturas aqui colombianas, mas tenho certeza que é um tema que ainda vai render ótimos programas e mais programas, né? Porque a gente não entrou nem, daria pra continuar aqui falando há muito tempo sobre protocolos, né? De como ser utilizados, quais são as revisões, por que utilizar, enfim, aí, novamente, dar tema pra outro gregário tech, certamente, gostaria de fazer e faremos. E faremos, mas pra esse programa de introdução, vamos falar do treinamento respiratório, eu acho que já vai esclarecer e certamente vai ter muita gente procurando vocês, espero, aí, pra conhecer um pouco mais, do trabalho e começar a aplicar, né? Acho que é a melhor coisa. Assim como, como eu falei, talvez, os benefícios são claros, são comprovados, vocês estão aí pra ver, mas precisa ser feito com orientação adequada. Fazer sem orientação, provavelmente, vai gerar mais estresse, vai gerar, e não vai gerar muito benefício. Exato. E é isso, é um treinamento que traz resultado, inclusive, Xavier autorizou, então, eu vou falar não em números muito específicos, mas a força dele melhorou em 93%, então, é bastante coisa. Um atleta forte, de alta performance, e que conseguiu, teve um ganho aí de 93% de força, é bastante, bastante coisa. É muita coisa. Nossa, se for pensar, claro que a gente fala aqui de força máxima diafragmática, né? essa expressão correta? É, da musculatura inspiratória, né? Não só diafragma, os intercostais, como a gente falou, os músculos acessórios, não só, é que a gente fala, fala, fala do diafragma, porque ele é o principal, mas a gente trabalha toda a musculatura acessória também, que na hora da, da, da alta intensidade, não tem como você só trabalhar diafragma. Uau, é só, só pensar numa pessoa respirando ali, né? Tudo, toda a movimentação que existe nessa parte da caixa torácica e tudo, né? Exato. Bom, gente, mais uma vez, agradeço a paciência, obrigado pela, pela aula, pelas explicações, e até o próximo gregário, agora, já fazem parte do pelotão e tem que, precisamos, rodar mais vezes juntos. Estamos muito felizes. Muito obrigada, estamos à disposição, se alguém quiser entrar em contato para tirar dúvidas, estamos aí. Sensacional. Gente, obrigado, então, você que nos escutou e até o próximo gregário tech. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto